A Câmara do Porto recebeu alunos e professores que participaram na quinta edição do concurso Descobre Outra Cidade. Dos 26 trabalhos apresentados por diversas escolas, o Departamento Municipal de Educação premiou três equipas que mostraram um olhar alternativo sobre a cidade. Porto é uma cidade que tem muito património, que tem muita memória e que tem muita identidade. E portanto, consideramos que há efetivamente muito ainda para conhecer e muito para dar a conhecer. E principalmente, eu julgo que o pertinente destes trabalhos é que com esta pesquisa, não só para vocês, mas os trabalhos que acabam por ficar de uma maneira ou de outra, são legados que ficam, como eu ouvi aqui na primeira apresentação sobre os azulejos, esse é o chamado património imaterial. Porque é aquela história que vai ficando e que vai sendo contada e quando nós já cá não estamos há de estar cá alguém que há de contar. Há elementos físicos e esse é o património imaterial, como se viu aqui a questão dos azulejos, que vão contando, mas depois há uma outra parte. E isso faz também um pouco à custa destes trabalhos que cada um de vocês vai realizando, as histórias que vão ouvindo quando se dirigem aos locais e alguém vos conta o que se passou aqui neste espaço, o que é que aconteceu e que não está provavelmente em mais lado nenhum escrito, porque há alguém que foi passando a palavra sobre essa história e este testemunho. E portanto, eu julgo, e nós, enquanto Câmara e aqui o Departamento de Educação, quem eu aproveito para cumprimentar e felicitar, tem efetivamente se dedicado corpo e alma no sentido em que haja um empenhamento forte por parte das escolas, porque julgamos que é deste modo que nós conseguimos dar a conhecer aquilo que de tão bom a nossa cidade tem. Obrigado. Obrigado.